Fala galera, aqui é o Superchamps falando. Eu tô com a lista de subscribers ativos nesse momento. Coloquei agora aqui pra fazer o sorteio do dia 15, né? A gente tá no dia 12 e no dia 15 vai ser o Monday Night. Tá bom? Então tô aqui com o sorteio pra fazer agora. São esses, todos esses são os subscribers que me falaram que querem participar do Xbox 360, da edição do Monday Night. Então eu coloquei eles aqui, separados para o sorteio. Vamos lá, pessoal. Um, dois, três e... Esses são os sorteados, pessoal. Kuknut Song, S.L. Minha V, Chernobyl, Dirt Oliver, Uva Pota, BTR, RJ, PH Fontunes, Lang, Tequila, S.N.B. Chuchu, Diego Félix e Zang F Brasil. São os sorteados dessa semana. Kuknut Song, S.N.B. Chuchu, Diego Félix e Zang 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 Félix. O que é isso?